Ah, o meu primeiro quarto. Que gostoso ele era. Acho que é por isso que eu dormi o dia inteiro. Minha mãe comprou tudo na Etna. Móveis, luminária, até o tapete. Quando aprendi a andar, o quarto ficou pequeno, pra mim e pra minha irmã. Sabe como é a vida de super-herói, cheia de aventuras. Aí, a gente ganhou um super-quarto da Etna. Hoje, muita coisa mudou. Inclusive, um novo quarto, da Etna também, claro. Etna Kids, o quarto do seu filho em todas as fases da vida. Tchau, tchau.